Mais um jogo da East Asia Soft. Os caras me dão uns bagulho de graça, mano. Como que eu não vou fazer vídeo dos caras? Os caras firmeza, olha que jogo bonitinho. Settings, general. English, franchise, Deutsch, Italiano, Espanhol, Espanhol, Nhor nho, 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 nho. Esse aqui deve ser tudo chinês, na verdade, né? Chinês simplificado, chinês tradicional, English. Sei lá. Solid subtitle background, on-off, head bob, sei lá o que é isso, subtitle zone. Tá. Áudio, áudio eu vou deixar, por enquanto, aparentemente tá bom. O nome do jogo é A Dead Tree of Han Chi Una. Han Chi Una. Do que se trata? Menor ideia. I have the slightest fucking clue. If someone hurts you, don't be upset as the love of nature, as the trees, as the... Oh, oh. Queda de frame no jogo de Play 5? Aí sim, hein, mano? Top, qualidade. Ó, 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 ó. Vixe. Bom demais. Vamos. Não tem, né? Não tem como mudar os gráficos. Olha só. Han Chi Una. Dá pra correr? Dá pra correr. Tá. Eu quero vir pra cá. Não vou. Aparentemente o jogo não me deixa. Cara, por favor. Settings. General. Controls. A sensibilidade da câmera tá muito ruim, por favor, né? Ok. Vamos de 100, né? Vamos de 100, porque... Porque, né? Pronto. Ah, agora sim. Melhorou um pouquinho. Esse é o andar. Andar. Correr. O correr é andando, andando é se rastejando. 10 barra 10. Jogaço. Mas... Porém, a textura não tá das piores, não. Aquele Unreal 4 bacana, tá ligado? Qual o nome desse jogo? That Tree of Han Shinua. Não é isso? Não é isso? A gente é forte. É debatível. Quando alguém se lince, alguém se senta contra ele, se eles não se assustam ou não. Esse pensamento mantém me awake na noite. Eu passei lentamente, considerando esses pensamentos. Não tem necessidade de se acelerar, como a criança que eu era. Eu gostei da visão da minha cidade. Me lembra de tempos antigos, de tempos felizes. Eu me lembro de todos os detalhes da minha cidade. É confortável estar em casa. A universidade em Craiova não me mudou, mas me ensinou que quando o tempo passa, você perde a confiança no antigo dizendo, que as coisas não podem ficar pior. A universidade em Craiova. Por exemplo, o Rogue Explorer, achei legal. O Black Knight City não rolou, mas o Rogue Explorer achei bom. Aí é aquilo, né mano? O professor do curso de programação falou, pratiquem um real fazendo um jogo. Aí os caras falaram assim, say no more. E esse é o resultado. Olha! Boa! A árvore se mexe. Ela entra na pedra? Ela entra na pedra, mas ela se mexe. Metal Gear Solid qualidade do negócio. Estava entrando meu personagem? Ai! Colisão? Pros fracos. Pros fracos! E se eu pular aqui? Morro? É, eu morro. Nossa, eu volto. Deu a musiquinha, né? Deu a musiquinha, pelo amor de Deus. Ai, as vezes eu paro, sento e penso. Por que será que meu canal não cresce? Quer dizer, tá com 7k aí um pouquinho, mas por que Será que ele não cresce mais? Olha a qualidade dos jogos que eu trago Pra vocês, né Tipo, na mesma semana que saiu Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Forbidden West Eu trago Tree of Hanshinua Pois é Ok, assim Existe uma coisa Chamada Walking Simulator Ou Walking Simulator Se você preferir Que basicamente é o seu personagem andando De preferência numa velocidade Razoável Olha a mãozinha dele correndo, mãozinha fechada Porra Joel Tá foda, hein Ah, olha Depois de 15 minutos Eu cheguei em alguma coisa Diferente Ó Eu ganhei o troféu Eu não queria ter ganhado esse troféu Eu já ia finalizar o vídeo A cabra Agora virou Ghost Simulator Então Interagir com a cabra É luxo Isso é destinado apenas a jogos Triple A Então Nos Walking Simulators Você basicamente anda Interage com o cenário E acompanha uma história e tal Mas geralmente as histórias são interessantes Mãe Mãe É eu Eu estou voltando Mãe Mãe Eu te esqueci Mãe É algo O que é errado? Mãe 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 Se você tem intenção de entrar na casa Você pode cair no cavalo Porque com certeza eles nem Nem programaram lá dentro Aí eles meteram um vidrão Um vidrão Um vidrão fosco Para não ter esse risco É aí então Pelo visto É tipo uma mistura de What remains of Aided Fitch Também Everybody Everybody's gone to Rapture Eu não consigo Eu não consigo descer aqui Aqui é demais Com meu carinha Essa aqui Essa aqui Essa ladeira Aqui Não Aqui também não Essa aqui Ah Eu consigo pular Alec Você está lá? Eu me lembro dessa voz Andre É muito tempo Como você está? Foi difícil Em Bucarresta Então eu decidi De volta Como você? Eu estou bem Um pouco de dias Há meu irmão De volta Para a universidade Ele está agora Estou em Crioba Estou emocionado Mas espero que ele Revolve quando ele graduate Como é o Nicolai? Como é o Vasile? Eu te amei Eu te amei Nós te amei também, amigo Você vai ver eles agora? Sim, eu estou em meu caminho Para eles agora Eu vejo você mais tarde Tá Tenho a impressão De que esse jogo Ele é Sei lá, mano Búlgaro Polonês Não tem cara De ser americano O que é aquilo ali? Voldo, você já viu Que o jogo é ruim, mano? Você vai insistir no bagulho? Não, claro que não Gente, me dá dinheiro Preciso de dinheiro, gente Preciso de dinheiro Eu não consigo subir lá, né? Tá Eu espero que Quem tem a coração fraco Não esteja se sentindo mal Diante de tanta emoção De uma vez só Ok? Então Se você tem coração fraco Não aguenta aí Fortes emoções Ou então Muita ação Ó Tá vendo? Obviamente Isso aqui é uma escada Que eu deveria subir Para ir para lá Mas aparentemente O jogo falou assim Fuck this shit Não vai Eu gosto de jogo assim, mano Que limita as suas opções Para não deixar vocês perder Obviamente que não vai Escalar? Será que ele escalar, mano? Fala sério Nicolai, é eu Oh, oi, André Oh, oi, Mark Bocarest Onde que fica a Bocarest? Vamos pesquisar? Estou visitando todos os meus amigos Você vai falar de novo É, biografia não é meu forte Nossa, minha internet está devagar Será que agora Que eu já falei Com todo mundo na casinha Eu vou poder subir Na escada Que obviamente é feita Para eu subir Quem é ele? Quem está lá? É eu, André Estou em casa Oi, André Bom de ver você de novo O que você traz aqui? Bem, a vida da cidade Foi um pouco difícil para mim Mas eu decidi Para que eu venha E viver o resto de minha vida Em um local que eu amo Bom, bom Uma decisão inteligente A cidade pode ser Ficada E legal É impossível Para as pessoas como nós Entender Por que você Vámonos para a minha palestra Obrigado, Vasile Eu vou logo Eu realmente quero ver Daniela primeiro Ela vai ser tão feliz De ver você Até mais Até mais Vámonos para a minha palestra É, Bucareste É a capital da Romênia Aí tem uns corvão aqui Será que esse jogo é de terror, mano? Se for de terror Tem uma pessoa Supostamente enforcada ali Eu não sei se é normal Para um esqueleto ficar Preso Não precisaria Ah, eu não vou ficar Me atendo a esses detalhes Que isso Uma dungeon Gente, esse foi Tree of Han Shushua 10 barra 10 Recomendo fortemente Que vocês comprem Por 400 reais Na Americanas E é isso Esperem mais jogos Dessa qualidade Em breve Porque Eu ganhei 4 keys De jogos excelentes Olha, cheguei na casa Da Daniela E ganhei um troféu Por ter chegado Na Daniela É É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Ok, eu não espero Tenho certeza que não rolou Não foi dessa vez Mas um dia eu vou ter que Tá bom então Olha, ele se mexe sozinho É o pôter gástrico Se gostaram do vídeo Clique no like Para dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Compartilhem o vídeo Com os amigos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima